Olha, vamos falar agora a respeito do dia, né, sexta-feira, em que o Partido dos Trabalhadores ganhou mais quatro vereadores e alcançou o status de partido com maior bancada na Câmara Municipal de Terezina. Vereadora Poliana Rocha, que era do Partido Verde, né, agora é do Partido dos Trabalhadores. Também houve a filiação de Gustavo de Carvalho e Venâncio Cardoso, além de Joaquim Caldas. O dia foi de muita e intensa movimentação lá no Partido dos Trabalhadores, Paula e Alivaldo Barbosa. É verdade, intensa movimentação, diria, né, Paula, pelo que há muito tempo que a saída do PT não tinha tanta efervescência de militantes, uns sendo cumprimentados naquele estilo, sabe, há quanto tempo você não aparecia por aqui, você estava sumido e tal. Os militantes, sobretudo das lideranças comunitárias aí, dos movimentos sociais ligados às mais diversas áreas em que o PT, a militância do PT se faz presente. Achava-se, não, vamos filiar aí vereadores que são muito competitivos numa eleição, a militância não participava, ficaria ali à margem, mas não, nada disso aconteceu. Foi um ato, como nós vimos aí na imagem, bastante representativo do ponto de vista político, das lideranças de envergadura no âmbito municipal, como também as lideranças de envergadura dos movimentos sociais, que prestigiaram as filiações dos vereadores Venâncio Cardoso, Poliana Rocha e Gustavo de Carvalho presencialmente, e também uma comitiva saiu lá da sede do PT, do Diretório Municipal, e foi até a residência do vereador Joaquim Caldas, porque ele está aí se recuperando de uma cirurgia que fez da coluna, para lá também firmar o compromisso e garantir a adesão. Ou seja, a partir de agora, o PT já é o partido com maior bancada na Câmara Municipal de Teresina. Vamos então ver como é que foi hoje a filiação. Vamos começar ouvindo a candidata, ou a pré-candidata, a vereadora e vereadora da cidade de Teresina, Poliana Rocha. Vamos ver qual foi a declaração nesse momento de filiações. O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem as mesmas bandeiras da vereadora Poliana Rocha, e nós estávamos em uma federação. Então, de forma tranquila, natural, vou prosseguir, mas agora, num novo partido, no Partido dos Trabalhadores. Tive 10 anos dentro do Partido Verde, sempre segui as diretrizes do partido, sempre acompanhei, e agora no PT não será diferente, só estou mudando de sigla. Mas o aprendizado, a experiência, estão vindo junto comigo. Alguma mágoa, ressentimento, em relação à sua participação no PV? Nenhuma. Para mim, o PV é passado, a gente está construindo hoje uma nova história. Então, a gente só traz para essa nova história o que é bom, os momentos felizes, os momentos de participação dentro do partido, os aprendizados, né? Então, não tem nada que não possa nos fazer aprender. Então, hoje chego no Partido dos Trabalhadores com muita experiência, com muita força de vontade, mas, acima de tudo, abraçando as minhas bandeiras e lutando sempre pela nossa cidade de Teresina. Bom, e aí, estão outros vereadores que estão esfriando, nós vamos ouvir todos eles daqui a pouquinho. Mas a fala da vereadora Poliana, ela chama mais atenção, porque houve uma saída turbulenta do PV. Paula. Tecnicamente, o Elson, a vereadora Poliana Rocha, ela não precisava sair do Partido Verde para se filiar ao Partido dos Trabalhadores, porque os dois partidos estão em uma federação, PT, PC do B e PV. Então, funciona ali como um único partido. Mas, como a gente trouxe aqui no Jornal do Piauí, o Elivaldo trouxe também entrevistas com a vereadora, é mais por uma questão de segurança jurídica. Ela teria sido retirada até do grupo de WhatsApp, ali do Partido Verde. Então, como é que acompanha-se os planejamentos, a pré-campanha, sem estar nesse grupo de WhatsApp, por exemplo? Então, o vereador optou por se filiar ao Partido dos Trabalhadores e, pelo que eu vejo, assim, deixa uma relação não tão... um pouco turbulenta no Partido. Pouca mistosa, né? Parecia até que o PV estava fora e distante da federação, né? Tanto é que a Pauliana foi a que mais chamou a atenção lá, sabe? Até pelo estilo, né? Vermelho. Como vocês chamam, pelo look, trocou o tom verde pelo vermelho completo, 100%. Olha, algumas observações, né? Vamos a ela. Primeiro que eu estava conversando com o vereador Venas Cardoso essa semana e já pontuando sobre ele estar no PT e tudo. Ele falou, sabe, não comenta nada, por favor, deixa a filiação acontecer. Eu falei, homem, você ainda está com medo de acontecer alguma coisa, porque o PT é assim, né? Enquanto não filiar, de fato, existia aquela tensão, aquela preocupação para não... não o medo de não se filiar, mas a preocupação com os militantes, como o Alivaldo pontuou muito bem, né? Eles terminam ali fazendo críticas mais incisivas, resistem muito mais ao fato de que o PT mudou e agora precisa caminhar mais para o centro. E é muito simbólica a imagem que a gente vê ali, todos os petistas de branco, de cores claras, ou seja, cores que não eram associadas historicamente ao PT à esquerda, e só a nova filiada de vermelho, que é uma cor tradicional do partido. Então, acho que simboliza muito mais esse novo PT, muito mais próximo daquilo que o governador Rafael Fonteles tem feito aqui no Estado. Bom, ainda tem uma outra questão, a história da pré-candidatura de Tereza Brito. Está mantida, né, Alivaldo Barbosa? Está, sim, está... Inclusive, ela está divulgando até a agenda agora de entrevistas, reuniões, ou seja, a vereadora, ela caminha normalmente com sua agenda de pré-candidata pelo PV e se habilitando a ser também pela federação disposta a levar um projeto de pré-candidatura até a disputa pela candidatura. Ela é candidata a candidata e pretende levar essa condição até a convenção de julho. Muito bem, vamos trazer agora informações a respeito da filiação de Venâncio Cardoso. Ele se filiou também ao Partido dos Trabalhadores e falou a nossa reportagem. Nasci e me criei aqui dentro do PT, mas muito na sombra da minha mãe, que é a Flora Isabel. Agora, mais armadouro, no segundo mandato, para lutar para o terceiro, eu vim, de fato, para construir dentro do partido. A lição de casa que eu fiz para entrar, que foi dizer que o PT não tem dono, que tem que ser conversado com todo mundo, é o que eu vou fazer dentro do partido. É dialogar com as diversas lideranças, com e sem mandato, para que a gente possa construir um partido, a partir de agora. Anota aí, vai ser a maior bancada da história da Câmara. Se eu vingando, o PSDB fez sete uma vez, o PT vai fazer oito. Vamos sair de três vereadores para oito e eu vou estar podendo ajudar no processo. Bom, isso é uma projeção mais do que otimista, Enivaldo Barbosa? Mais do que otimista, muito ousada, né? Hoje o PT já tem sete vereadores, então trabalha para manter a bancada e até a possibilidade, nas regras atuais, de sobras, enfim, do mecanismo da totalização dos votos, chegar à oitava cadeira na Câmara Municipal. Bom, que é um feito para lá de histórico, para o PT na cidade de Teresina, que no máximo conseguia três vereadores numa eleição em que o resultado era muito animador. Então, o PT começa bem essa corrida por mandatos na Câmara Municipal, primeiro com a formação da bancada e agora com a chapa das mais competitivas para disputar mandatos em outubro. Bom, Venâncio fala sobre a situação dele, a peculiaridade dele, sabe? É um filho de Flora Isabel, hoje conselheira do Tribunal de Contas do Estado e traz essa projeção otimista de oito vereadores. É por aí? É por aí. É interessante pegar o caso do vereador Venâncio Cardoso para a gente pensar o quanto que o PT está fazendo um cálculo de médio e longo prazo. A gente sabe que o presidente da Câmara é o Isabel Samuel, do PDT. Existe a perspectiva de que ele, conseguindo se reeleger, ele possa buscar a reeleição na presidência da Câmara, são dois anos, mas e nos dois anos posteriores? Poderia, e um nome muito falado é o de Venâncio Cardoso, já para a presidência da Câmara e por isso, portanto, ele teria que se filiar ao PT desde já, já pensando nesse projeto e já pensando em 2026, ele disputar a cadeira de deputado estadual, a cadeira que já foi da mãe, agora conselheira Flora Isabel. Então, todo esse cálculo político o PT tem feito justamente para aceitar essas filiações que houveram resistências, a gente acompanhou, mas que se concretizaram no dia de hoje. Paula? Pois é, Joel, são interessantes toda essa questão, inclusive é um assunto que a gente sempre vê opiniões bastante diversas, sabe, na Câmara, sobre essa questão da sucessão da presidência, para a gente ver como uma eleição está sempre interligada e que os cálculos, eu diria que não é nem um cálculo, é uma equação daquelas que a gente estudou no terceiro ano, então, bem complicado. É. Bom, vamos falar um pouco também sobre o Gustavo de Carvalho, ele também se filiou ao Partido dos Trabalhadores e falou sobre uma nova etapa na política. Primeiro dizer da satisfação que nós estamos assinando hoje nossa filiação, um partido que tem uma tradição de mais de 40 anos, Partido dos Trabalhadores. queremos agradecer aqui a nossa família, a toda a nossa militância, a todos aqueles que contribuíram para essa formação da maior chapa hoje de vereadores e que, sem dúvida nenhuma, nós iremos fazer aqui oito vereadores e ajudar o nosso pré-candidato Fábio Novo a ganhar a eleição, e eu ainda digo assim, de primeiro turno aqui na nossa cidade. E isso mostra que todos os partidos da base aliada do governador estão alinhados em um desejo de fazer a cidade, reconstruir a cidade teresina. E isso, para nós, Elevaldo, tem sido muito importante. Hoje, nós estamos aqui para somar com o Partido dos Trabalhadores e, sem dúvida nenhuma, conseguimos a nossa reeleição e ajudar esse grupo, que é um grupo que sabe o que é melhor para a cidade teresina. Com o palanque reforçado, Fábio Novo defende as novas filiações do Partido dos Trabalhadores dentro da estratégia para o ano de 2024. Eu estou aqui muito feliz com a decisão do meu partido, que mostra que o partido se abriu, está sereno, está maduro. Nesse momento, inclusive, de polarização política no país, o partido precisa se abrir para mostrar que está disposto a dialogar com todo mundo e que quer o melhor para a cidade de Teresina. Que, nesse momento, nós temos que esquecer vaidades, nós temos que esquecer ideologias partidárias e pensar maior. Pensar maior é pensar primeiro na cidade de Teresina. Então, quando o partido se abre e traz também outras lideranças que ajudam a oxigenar o partido, faz com que a gente se torne mais forte e mais próximo das pessoas também. Esse exemplo a gente viu de oxigenação em 2022, com a eleição do governador Rafael Fonteles. E foi essa abertura que permitiu o partido eleger a maior bancada na Assembleia Legislativa, que hoje são 12 deputados, que permitiu eleger a maior bancada federal. Dos 10 deputados federais, 40% é do nosso partido. Então, hoje é um dia de festa aqui. Estamos muito felizes e isso reforça muito o nosso time, para a gente muito animado, para a campanha de 2024. Estamos falando de um novo PT, Alivaldo Barbosa? Olha, pelo menos um PT que segue, digamos assim, uma estratégia que deu certo em 2022 e que marca exatamente essa abertura, como bem falou o deputado Fábio Novo, que ele fez parte, inclusive, dessa estratégia, quando ele se reelegeu para deputado estadual em 2022. Ou seja, é um PT mais aberto, um PT buscando o protagonismo. Antes era ocupar o espaço que fosse possível. Agora não. É pensando em ocupar postos importantes, de comando do poder legislativo, de ocupar espaços com influência em decisão, porque tem a maior bancada do parlamento. E, claro, eu diria que, de modo efetivo, de estar de olho no poder central. Ou seja, elabora uma estratégia com objetivo bem focado, de eleger uma grande bancada na Câmara Municipal e de eleger o prefeito da capital. Ou seja, é o partido que vai, na história do PT, esses 40 anos, de forma mais competitiva para uma eleição em Teresina. Sávia? Olha, é interessante, mais uma vez, a gente acompanhar essa evolução do PT, porque ela reflete nos outros partidos da base também. A gente sabe que esses partidos desejam ocupar a presidência da Câmara, a presidência da Assembleia no futuro, eleger deputados federais. Mas essa estratégia do governador Rafael Fonteles, ela vem também de uma estratégia anterior, que foi a estratégia do ex-governador, então governador Elton Dias, que naquele momento foi um pouco ali na contramão, quando todo mundo falava em cada um montar o seu partido mais forte, ou então governador falou, não, a gente precisa agregar aqui e fazer chapas maiores, porque o sistema eleitoral no Brasil é muito volátil, e de fato é muito volátil. Então, mesmo a gente vendo na prática com a situação do PV e do PT, a dificuldade de se manter uma federação com grupos políticos que pensam tão diferente, tão diferente, Joelson, ainda parece que é o maior caminho. É uma maneira de burlar ali a questão das coligações, né? No fundo, termina sendo uma grande coligação, só que sob o guarda-chuva de um partido robusto, de um partido forte. É um momento novo do Partido dos Trabalhadores aqui na capital, e eu acrescentaria, Paula, antes de passar para você, é o momento em que o partido enxerga uma possibilidade de fazer um alinhamento histórico da Prefeitura de Teresina, governo do Estado e governo federal. Óbvio que eles olham, enxergam o cenário, vendo que Silvio Mendes é um adversário extremamente forte, enxergam que doutor Pessoa é o prefeito de Teresina e, portanto, tem um capital para a sua reeleição, mas entendo também que hoje o Partido dos Trabalhadores entrou numa organização e numa demonstração de conceito que torna o partido mais competitivo do que nas eleições anteriores. Joelson, a gente acompanha aqui diariamente a dificuldade que tem, por exemplo, o presidente Lula em aprovar matérias, em passar propostas que são de interesse do governo ali no Congresso, levando em conta a composição de deputados e senadores que foi bastante polarizada. O PT não tem a maioria absoluta para o presidente, para o governo federal ali no Congresso. Então, mostra a importância para além de eleger esse prefeito, essa cabeça que ficará ali na Prefeitura de Teresina, mas também de ter uma base consolidada na Câmara Municipal. E se o Partido dos Trabalhadores, estava até comentando aqui com o Alivaldo, conseguir essa estratégia de eleger, por exemplo, oito vereadores na Câmara Municipal, se eleito o deputado Fábio Novo, hoje pré-candidato a prefeito, ele tem já um terço do caminho andado para ter uma gestão pacífica, equilibrada ali junto ao Parlamento. É quase o quórum para abrir uma sessão. E, eventualmente, se não for eleito, o Partido dos Trabalhadores tem também um grupo para fazer uma forte oposição ao prefeito que poderá ser eleito. Será escolhido. Bom, o governador Rafael Fonteles teve um evento hoje lá no Palácio de Carnar, que Paula estava acompanhando, e ele deixou um conselho para os vereadores, os novos filiados do PT. Vamos ver. Olha, eu fico feliz dos partidos da nossa base, não apenas o PT, mas vários partidos da nossa base, estarem se fortalecendo. É sinal de que a nossa base está se fortalecendo como um todo. Essas decisões são muito particulares de cada pessoa, de cada candidato ou pré-candidato, e de cada partido. Mas eu fico feliz com o fortalecimento dos partidos da nossa base para o pleito que se avizinha. Então, claro que o PT é um partido muito estruturado, tem uma democracia interna muito forte, e, claro, que a gente espera que esses novos filiados, filiadas, participem dessa democracia vibrante que tem dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí, Elivaldo, esse conselho? Olha, o governador, ele é o principal articulador dessa frente, eu diria assim, além PT, é da base governista das eleições municipais. Agora, é claro que ele não vai unificada em todos os municípios, há particularidades em alguns, até médio, municípios com a dimensão maior do ponto de vista da geopolítica. Mas, sem dúvidas, que o governador, ele será, no final, lá no final do ano, analisado também nesse aspecto, qual foi o desempenho do PT e da base governista nessas eleições. Então, ele tem tomado todos os cuidados de procurar estabelecer a melhor estratégia possível. Você lembra, no começo do ano passado, como é que estava a base governista aqui em Teresina? O PT todo dividido, uma guerra interna, os partidos da base aliada, todos com projetos próprios, e como o ano terminou e como está começando. Todas as forças unidas no mesmo bloco, numa mesma aliança. E assim é também em outras cidades, como Picos, Caminha, assim também, para ser em Floriano, em Parnaíba e em vários municípios. Então, o governador, ele deixa esses conselhos para que os seus liderados possam, na medida do possível, adaptar as suas estratégias municipais. Interessante, Joel, isso aqui, as viagens do governador, ele é sempre aguardado com muita expectativa do retorno. É claro que a expectativa, o que ele vai trazer do exterior para beneficiar o Piauí, nessa passagem por Singapura, Índia e Austrália, mas há muitas decisões de ajustes que todo mundo está dando uma respirada. Não, isso vai ficar na volta do governador. Deixa o governador voltar, que a gente vê como é que vai ficar isso aqui. E o vice, em tal lugar? Não, está pertinho de escolher. Mas vamos deixar o governador voltar. Fica sempre para depois. A eleição é municipal, mas ela, na base governista, passa pelo Palácio de Karnak. E aí, num sufoco desse da vontade do governador, dar uma esticada nessa viagem para deixar para resolver depois. Depois da Páscoa. Depois da Páscoa. Bom, Sábia, quero ver você. Olha, é interessante, eu estava conversando com uma fonte antes de chegar aqui na TV e ele estava me contando sobre alguns municípios, municípios bem pequenos, mas uma disputa ferrenha para saber se o governador iria visitar aquele município, não iria, se nessa visita ela seria só administrativa, ele iria apoiar um grupo porque o outro grupo ia ficar ofendido e era do MDB, era do PSD e o candidato é do PT e tem que fazer ali a transferir uma liderança para se filiar ao PT. Ou seja, são muitos municípios, muitas minúcias, muitos grupos que são da base do governador que estão disputando poder e pressionam o governo por esse apoio, querem esse apoio, querem a força do governador Rafael Fontes. Então, assim, eu acho que os macro problemas foram resolvidos, mas os menores, quando você junta vários probleminhas menores, eles se tornam grandes, é assim na nossa vida, é assim na política também. Então, são esses pequenas questões que precisam ser equacionadas e aí os articuladores, eu cito o secretário estadual de governo, Marcelo Noleto, mas a gente sabe que tem outros articuladores políticos importantes também que vão fazer essas costuras para quando o governador chegar de viagem, ele vai olhar aqui o mapa e vai dizer, não, está ok, eu assino embaixo ou não. Muito bem. Paula, hoje você acompanhou a agenda do governador que vai agora embarcar para uma viagem internacional para a Índia, Singapura e Austrália. Pois é, João Elson, hoje, logo após esse evento de lançamento da campanha Março Mulher, que aconteceu ali no Palácio de Karnak, o governador Rafael Fontes já transmitiu o cargo ao vice-governador Temístico Luiz Filho, nesse momento, governador em exercício, porque o cargo já foi transmitido, porque ele embarca, hoje ainda, para uma agenda internacional que vai ter, viagem que foi aprovada ali na Assembleia Legislativa logo nas primeiras sessões da Alep, depois da abertura do ano, e ele tem agendas na Índia, Singapura e Austrália também, né, nessas agendas, o governador deve ter reuniões ali com representantes, empresários na área da mineração, agroindústria, energias renováveis, inovação e educação também. Ele fica nessa viagem, viu, Elivaldo, por 15 dias e deve retornar lá para o dia 20 aqui ao Piauí. Ele falou com você sobre isso, Paulo? Falou, explicou as agendas. Vamos ouvir, governador. Viagem para três países, Índia, Singapura e Austrália, e o foco principal é a atração de investimentos nas áreas prioritárias do governo, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, de atração de grandes empreendimentos industriais, que geram cadeias produtivas, geram pequenos negócios, geram oportunidades de trabalho, emprego e renda para o nosso povo. Então, o setor do agronegócio, o setor da mineração, o setor da energia verde e, claro, o setor da inovação. E, para quem não sabe, Singapura também é o país que tem a melhor posição no índice de qualidade da educação do PISA. E também vamos tentar, obviamente, fazer uma cooperação técnica para a gente aperfeiçoar a qualidade da nossa educação vendo um pouco do modelo de Singapura. Então, é uma agenda muito importante para atrair investimentos para cá e para celebrarmos cooperações técnicas com órgãos desses países públicos e privados para a gente melhorar várias práticas em políticas públicas aqui na área de educação, de inovação e de desenvolvimento econômico principalmente. E aí tem a imagem da transmissão do cargo, o governador Rafael Fonteles passa o cargo para Temílio Toclis Filho que, vice-governador, agora vai ser governador em exercício. Está aí esse momento que aconteceu agora há pouco, Paulo. Foi, Joelson. Agora no final da manhã e hoje à tarde na inauguração da Casa da Mulher Brasileira que é até interessante a forma como a Casa da Mulher Brasileira ela é gerida porque ela vai precisar de participação da Prefeitura de Terezina, do Governo do Estado e também do Governo Federal. Então, nesse evento já o governador em exercício Temílio Toclis Filho representando aí o Governo do Estado. E olha, vocês pensaram que eu tinha esquecido da agenda de segunda-feira? Opa! Não esqueci não. E vou utilizar uma foto para falar a respeito desse assunto. Hoje teve uma reunião, um encontro de quatro nomes do PSDB para discutir a agenda de Marconi Perillo, presidente do PSDB Nacional que vem para a Terezina contornar uma crise no dia 11. A foto é essa aí que você vai ver na tela. Esse encontro mostra o pré-candidato João Vicente Claudino recebendo o Edson Mello, o Paulo Lopes e Jorge Lopes. Foi o ex-presidente da Fundência. Os quatro estavam discutindo lá como é que vai ser a abordagem do municipal com a chegada de Marconi Perillo na segunda-feira, no dia 11. Vamos lembrar, Marconi Perillo está vindo para conversar com lideranças e tentar encaminhar a situação do PSDB e do Partido dos Trabalhadores. A aliança feita pelo Diretório Estadual e que não agradou a integrantes do Diretório Municipal como os nomes que apareceram aí. A princípio, não participariam do encontro, mas agora participarão ou participarão de uma agenda com Marconi Perillo independente do encontro que acontecerá. Elevaldo Barbosa, arestas a serem aparadas. Demais, demais. São duas instâncias partidárias extremamente relevantes. Uma é do Diretório Municipal. Aí, às vezes, não, mas o Diretório Municipal e nada é a mesma coisa. Como que nada é a mesma coisa? Se é o Diretório Municipal de onde parte a estratégia de uma eleição que é municipal. Se fosse uma eleição estadual, tudo bem, mas é uma eleição municipal. Então, parte do Diretório Municipal que revela uma posição bem firme e unida em torno de uma tese de deixar o PSDB na oposição à Prefeitura e ao governo do Estado. E, com isso, ter uma ou candidatura própria ou a tese mais, que estaria mais encaminhada a uma aliança com o ex-prefeito Silvio Mendes do União Brasil. E o outro segmento do PSDB, que é o segmento do Diretório Estadual, que decidiu também e já realizou ato de adesão à aliança do partido com o PT, inclusive com a presença do pré-candidato Fábio Novos. Estivemos lá cobrindo um evento muito participativo, muito prestigiado pelas lideranças tucanas que defendem esse caminho para o PSDB. Agora, o que eu percebi dessa foto, dessa manifestação, do ex-senador João Vicente, do vereador Paulo Lopes e do vereador Edson Mello, que é o presidente do Diretório Municipal, aquela história, olha, pois nós temos a nossa agenda. Se o Diretório Estadual tem a agenda, não é o Diretório Estadual que definiu a agenda, o Diretório Estadual tem a agenda com o presidente Marconi Perillo, o Diretório Municipal tem a agenda dele com o presidente Marconi Perillo para tratar exatamente da estratégia do PSDB para a eleição de Teresina. Então eu acho que está criado um clima que poderá dificultar a manifestação do presidente nacional do partido em relação ao caminho a ser seguido pelo PSDB na capital piavense. E tem um meme, sabe, que é a voz do Galvão Bueno falando assim, e vai se criando um clima terrível. Eu juro como eu pensei que o Elivaldo ia falar que está se criando um clima terrível, ele não falou isso. Mas é isso que está acontecendo, Joelson. Ainda tem gente que não gosta de política, gente, é muito interessante. É verdade. E aí, mas há sinais de pacificação no futuro? Não. Não temos sinais de pacificação, porque assim, política é um jogo de soma zero. Alguém vai ganhar, o outro lado vai perder, o lado que vai perder vai enxergar. E nesse caso, são lados assim, diametralmente opostos. Às vezes você está num grupo muito grande e você perde aqui, mas você consegue compensar ali, dá para a gente equilibrar essa correlação de forças. Nesse caso, não dá, porque seria um nome para coligar ali com o Silvio Mendes e agora esse nome indicado pelo PSDB vai estar junto com o PT, se a ideia inicial dos feministas que estão com o Fábio Novo se concretizar. Mas assim, há muitas vírgulas, há muitos poréns. Ou seja, quem perder perde muito. Perde muito e perde de maneira irreversível. Não dá para... Perder sai do partido. É isso. Porque a aposta foi altíssima, né? É isso. Uma coisa é você perder uma disputa interna no partido, mas todo mundo fica no partido. Por exemplo, no PT não tinha quatro caminhos lá a seguir, aí houve lá a disputa, a disputa, mas ninguém saiu do PT. Todo mundo ficou. Agora, nesse embate aí, eu concordo plenamente com a Sávia. Quem perder vai sair do PSDB. Paula. Spoiler. Alguém vai perder. O spoiler é alguém vai perder. Obrigado.